Bom dia malta, fui abastecer o veículo porque hoje temos passeio e o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer a estrada 306 que liga Vilar, que é da zona de Modivas a Paredes Coura, eu entretanto já fiz um bocadinho da Nacional 13 e estou a ver aqui se encontro o desvio para a 306, como vos disse a 306 termina em Paredes Coura, eu não sei se conheço a estrada toda, nunca a fiz inteira. Vamos ver o que é que o dia nos reserva hoje, tirando os ciclistas que por aí andam, vamos ver o que é que o dia nos reserva e como já vim sim do lema, bota para a estrada. A Nacional 306 passa por Barcelos e Ponte de Lima, já conheço ambas as localidades mas eu acho que nunca atravessei por esta estrada, estou quase aqui a chegar ao desvio para a 306. Passar aqui os ciclistas todos, parece-me uma estradinha bem porreira, tem algum trânsito, não sei se é para ligar aqui a Barcelos, eu acho que o pessoal que vem para Barcelos não vem por aqui. Pronto, mas é uma estradinha espetacular, pelo meio de Pinhais, vamos ver onde é que isto vai dar. Estamos na zona de Geão, a estrada é espetacular. Isto tem para aqui, propriedades que nunca mais acabam, olha bem o tamanho, o comprimento destes muros. São campos e mais campos e mais campos, zona bonita. Olha bem, já vi aqui um desviozinho para uma ponte romana. Vamos lá ver. E aqui é uma pontinha romana porreira, faz parte da orla do rio Ave. Ponte de Dom Zameiro, de Zameiro Bridge. Ponte de Dom Zameiro, de Zameiro Bridge. É espetacular. É todos os vistos, faz parte de um dos caminhos de Santiago. Estas espinhas são capazes de ser um bocado dura desse! Dura de porcarada! Pois. Diga! Ele vai dar uma bolsa! Obrigado! Ora bem, aí vimos a pontezinha. Vamos agora encontrar ali uma estradinha de terra que um gancho até arriscava, mas melhor não, porque ainda caio no mato. Estava ali o malta a pescar e um deles a pensar que ia tirar de grande peixe e tira um pau de espinha dura. Tem para aqui mais umas coisinhas, mas isto é tudo pedonal. Bem, agora comecei a estrada nacional, já estou nos desvios. A estrada é mesmo porreirinha. Eu já vi que há muita gente a fazer os caminhos de Santiago. Eu também comecei a fazê-los, mas no modo preguiçoso, que era um troço por mês, um bocadito por mês. Mas entretanto meteu-se o Covid e ficou assim. Mas é de fazê-los, arranjarei algum pessoal que queira fazer. Não pelo espírito religioso em si, mas sim pela possibilidade de caminhar em sítios. Possivelmente nunca na vida iria lá a passar. Mas realmente esta estrada é espetacular. Passa aqui por zonas. Olhem, vão eles. Mais uma Ponte Romana. Realmente a única coisa a ter atenção neste tipo de estradas. Principalmente nesta. Como é uma estrada que atravessa zonas rurais, é com os tratores. Porque não os que circulam, porque a gente ainda se consegue vê-los bem. O problema são os que saem dos caminhos particulares para se meter na estrada. Pá, tem que meter o nariz todo do trator quase cá fora. E um gajo se não está a contar, fica lá enfiado. Por isso, malta, atenção. Redobrar a atenção neste tipo de estrada quando passa por zonas rurais. Realmente os tratores são um problema. Olha, a estradinha é top, pá. Não conhecia nada disto. Eu até acho que foi... Eu até tinha isto anotado, mas eu acho que foi... Quem disse para eu fazer... Olha, estou a passar em Macieira. Quem disse para eu fazer esta estrada que era brutal... Foi... Foi o Miguel Azevedo. Estava aqui a ver se me lembrava. Foi o Miguel Azevedo. Olha, para já... Miguel! Top! Só passa a ir por muita zona de igrejas. Muitos peregrinos. Olha, estou a... estou a curtir. Milhões! Umas arquiteturas modernas. Isto agora a paisagem já não é grande coisa. Porque nos aproximamos de... De Barcelos, não é? Da cidade. Já começa a haver muito mais construção. E os campos de milho vão diminuindo. Ou seja, o verde vai desaparecendo. Mas a estrada é porreirinha, pá. Vou-vos mostrar um bocadinho aqui da parte... De aproximar da cidade. ... Bem, pelas caras parecia um funeral. Pá, a quantidade de igrejas que eu passei. Mas eu também, pá, não sou propriamente uma pessoa religiosa... E, pá, e a arquitetura... Religiosa não me diz grande coisa. Mas, pá, respeito quem acredita, obviamente. E quem... E quem pratica... Qualquer tipo de religião. Mas, pá, não costumo parar nas igrejas, porque realmente não me dizem grande coisa. Falar de igrejas até me perdi. Tipo de dar a volta. E é a saga dos ciclistas, não é? Que circulam na estrada tipo uma nada. Esquecem-se que há mais gente a circular. No meu punho é que eles andem na rua, mas agora... Pá, que cumpram as regras de trânsito, não é? Que estão de andarem todos ao monte e depois ninguém conseguir passar. Quer dizer, não me parece propriamente normal. Mas, enfim... É o que temos. Primeiro que consigo sair aqui do centro de Barcelos, pá. É trânsito por todo lado. Por isso é que eu não gosto muito das cidades. Mais uma igreja. Ó, está ela. É que esta estrada nacional passa mesmo, mesmo, mesmo pelo centro. Ainda atravessa ali um bocadinho da zona antiga. Isto depois anda tudo a trabalhar. Hoje é sábado. De manhã ainda anda tudo a labutar. Queria ver se já começava a sair, para ver se a estrada aliviava um bocadinho, para eu poder andar. Ora bem, agora comecei de Barcelos, vou em direção a Ponte Lima. Acabei, estava distraído, acabei por pisar a cabeça de um gato morto na estrada. Uma sensação brutal. Bem, agora a estrada já limpou um bocadinho, já dá para dar um bocadinho mais pressa. Aqui na Nacional 306, apanhei uma localidade chamada Alheira. Alheira, muito bom. Pronto, agora a estrada limpou, não há carros. Ainda não cheguei à zona dos campos, ainda há muita construção. Mas a estrada é porreira, o piso está bastante razoável. Corvinha com fartura. Para vocês não pensarem que eu estou na tanga. Deixe-me só contornar isto. Não sei se vai dar para ler que estou contra a luz. Alheira. E aqui nesta Alheira, o que é que nós temos nesta Alheira? Temos uma bela Ponte Romana, a coisa mais bonita nesta ponte realmente é a monta. E aí? Pois é malta, assim deixo a localidade, a localidade de Alheira, por acaso já estou a ficar com alguma fome já? Vai longo, vou dividir isto em dois, faço mais nada para vocês verem o resto, ok? E não se esqueçam, melhor moto do mundo!